Porque quando mostramos os gestos em comum, sempre tem um da tchurminha da micose com aquele bordão. Isso é uma falsa equivalência. Será mesmo? Olá, diluvianos! Eu sou Noé Gomes e você está no canal Falando de História. Aqui nós temos conteúdos de história e conteúdos de conjuntura política como este. E não tem mais nada patético e nojento do que uma passação de pano, não é mesmo? Você expõe uma contradição ao indivíduo e ele relativiza com outros absurdos que não fazem nenhum sentido. Aí se você, como eu, se indigna com esse tipo de postura, com esse tipo de atitude, de comportamento, Ah, deixe já o like aí, por favor, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo aqui. Lembrando que no canal Falando de História, nós temos conteúdo novo todos os dias às 18 horas. Combinado? Pois bem, vamos fazer uma coisa, vamos retroceder no tempo. E lá na longínqua década de 1960, no século passado, o Brasil elegeu para presidente um tipo exótico, com caspas nos ombros e os bolsos com pão e mortadela. Eu estou falando, é claro, de Jânio Quadros, que proibiu o biquíni e com sua pauta moralista se manteve por oito meses no poder, salvo engano. Quase três décadas depois, o Brasil elegeu o caçador de Marajás, Fernando Collor de Melo, que tantos desastres cometeu, e aliás, no âmbito econômico, ele teve o maior de todos eles foi a limpeza das poupanças dos brasileiros, ele tirou a poupança dos brasileiros. E o caçador de Marajás, com cedilha, acabou tendo que renunciar para não ser oficialmente caçado com dois S's. E a partir de 2013, o gigante acordou. No conturbado governo Dilma, contra o aumento do valor das passagens de ônibus, surgiu um movimento de combate à corrupção e de protesto popular. Tudo eclodiu com uma operação chamada Lava Jato. Já tínhamos vivido outras operações, como esta, no caso, podemos falar da Castelo de Areia, Satiagraha, e que não redundaram em nada. Em 2015, um deputado do chamado Baixo Clero, da Câmara dos Deputados, um tal de Jair Bolsonaro, não sei se você conhece hoje, ganhou o holofotes. E em 2018, depois a Globo fazia, da Lava Jato, sua novela extra das 20 horas, no seu jornal nacional, esse sujeito amoral é eleito. Qual é a pauta de Bolsonaro? Combate à corrupção. Nelson Rodrigues tinha toda a razão. Por trás de todo o paladino da moral, vive um canalha. E isso serve também para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que também, antes de 2002, fazia o seu discurso moralista, e que, ao chegar ao poder, continuou o modelo de governança política, este do toma lá, dá cá. Pois é. Sem falar da política econômica neoliberal, que prossegue a todo vapor. Quando eu vejo o bolsonarista dizendo que Bolsonaro gastou menos com cartão corporativo que Lula, e coloca isso ainda como um feito, é que eu concluo o seguinte. Moralista aponta o dedo para os outros, para fugir de suas próprias sombras, de seus próprios vexames. Bolsonaro e o bolsonarismo é a moral por um simples motivo. A meu ver, e pode ser que você não concorde, mas a meu ver é isto. Eles não têm nenhuma noção do que seja ética e moral. O que há ali é um conjunto de palavras soltas para compor uma fala automática. O que não se aplica no caso do lulismo, porque há uma consciência de que seus gestos não estão de acordo com a ética e a moral. Mas veja bem, o que torna aparentemente até um pouco melhores que o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas isso é muito pouco, não é mesmo? Afinal de contas, a gente precisa dizer isso aqui. Ah, bolsonarista, se você acha pouco um presidente que ganha pelo menos 30 mil reais, ainda ter um cartão para compras absurdas, então isso é prova cabal de que o teu papo de combate à corrupção não passa de um falso discurso, como de um ex-juiz que cometeu irregularidades, foi imparcial e fez com que livrasse Lula da cadeia, além da prescrição da pena pela idade. Porque, na verdade, Lula nunca provou sua inocência. Como também é falso o discurso pela democracia desses que hoje ocupam o Palácio do Planalto. Porque quando mostramos os gestos em comum, sempre tem um da tchorminha da micose com aquele bordão. Isso é uma falsa equivalência. Será mesmo? O moralismo do bolsonarismo é traduzido assim por Ciro Gomes. No Brasil de Lula e Bolsonaro, a única coisa que muda é o sentido das coisas. Roubo vira honestidade. Ódio vira amor cristão. Vergonha vira orgulho. Conchavo vira união nacional. Mentira vira verdade. Fake news vira liberdade de expressão. Favorecer aos banqueiros vira responsabilidade fiscal. Migalha vira distribuição de renda. E voto inútil vira voto útil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto